Todas ferem a última mata. Quê? As horas são as horas a passar. Olá, não. Olá! Ah, sim, milhinha. Olá, não apaga a percaria dessa música. De quando queres, sabes fazer. Eu tenho que trabalhar, mano. Vemos os dois, tínhamos uma bebida, ganhamos dinheiro. Ela trabalha na petica. Ela vive na petica, na realidade. Minha mãe trabalha com ela, tomam conta da casa. Mas para que é que elas tomam conta da casa? Sabes que a casa não tinha ninguém? Vocês muito molergos, rapazinhos, mas eu não preciso de ir para o hospital. É conveniente alguém da família via acompanhar ela da família. O que ela tem aqui é... O miel é uma múltiplo, que é uma doença. Não gostei nada desta médica. Eu quero que o médico disse, você não pode ficar sozinha. Só tenta ajudar a milhinha. O que é que conheces comigo? Não a posso deixar. Tu devias dizer-te estar com o pai, não era aqui. Ficamos aqui a tomar conta desta casa fantasma com o espírito dentro. Ela devia estar no hospital ou no laje. Que ainda para mais ela é má. Cala-te! Tu fostes buscar essas coisas para mim? Eu não posso comer estas guloseiras. Só mais um bocado, mielinha. E um dia não são dias. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.